Imagina um filme que copia e cola tudo que Meghan fez, só que agora com atuações de comercial de perfume, com pseudoerotismo e também com roteiro que aparenta ser mais profundo do que ele realmente é. Esse daqui é o filme que a gente vai falar hoje, onde na trama nós vemos um pai desesperado, interpretado pelo cara de 365 dias, o Michele Marrone. Ele compra uma robô chamada Alice pra ajudar a cuidar da casa e dos filhos enquanto a esposa tá doente. Mas a Alice não quer só arrumar a casa e cuidar das crianças, ela quer experimentar o nosso antigo jardineiro gostosão, conhecido por mim como Pinto de Mel, quem viu meus vídeos de 365 sabe do que eu tô falando e quem não viu, veja porque é muito engraçado. Mas a Alice vai fazer de tudo pra conseguir esse cara que ela tanto quer, até mesmo matar. Subserviência é o filme que a gente vai falar hoje, ele é mais um filme sobre Iada Efeituosa, só que agora com uma vibe de 365 dias. E é engraçado que o filme tenta ser inovador, mas ele não consegue ser, ele tropeça nas coisas que ele tá fazendo, mas ainda assim, por incrível que pareça, eu me diverti assistindo. E eu esperava odiar o filme, mas na verdade não. Eu achei um entretenimento até que agradável, bem sessão da tarde. E hoje a gente vai falar sobre ele, o vídeo vai ter spoilers, então vai ser do começo ao fim com spoilers, até porque não tem muito o que desenrolar nesse filme. É copia e cola do que você já viu antes, não tem também muito o que falar. A introdução mesmo já foi um spoiler do que a gente já vê no filme. Mas é isso, já clica no botão do like que é muito importante, que eu sei que você vai gostar do vídeo, se inscreve aqui pra próximos conteúdos de histórias de filmes, e me conta nos comentários o que vocês acharam do filme, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Na trama aqui do filme nós conhecemos o link, um pai de família que tá tendo dificuldade de cuidar da casa e dos filhos enquanto a esposa tá hospitalizada, por conta de um problema de coração. E assim, ele vai atrás de um robô e ele acaba adquirindo a Alice, que é uma assistente doméstica, rápida, obediente, eficiente. E durante a chegada da Alice, tudo parecia muito perfeito. Até que ela começa a demonstrar um interesse exagerado pelo Nick, e ela até tenta dar uns pega nele, mas ele meio que dá um chegar pra lá nela. E a Alice decide que ela vai fazer de tudo pra que esse cara coma ela. Eu não tô brincando, é mais ou menos isso. A Megafox se entrega bastante pro papel de Alice, ela tá se divertindo interpretando essa personagem, isso é notável. E ela consegue entregar um olhar perturbador e ao mesmo tempo sensual. E eu acho a Megafox uma atriz mega competente, tanto que aquele filme Até a Morte, ela entregou ali um papel muito legal. E aqui não é diferente, ela entrega o que o filme tá prometendo. Até mesmo quando o roteirista começa a escorregar, ela ainda deixa a gente cativado com a performance que ela tá entregando. E como já era de se esperar, o corpo dela é objetificado aqui. E assim, ela é uma gostosona, ela sabe disso. Todos que tão ali na produção também sabem. E Deus deu o corpo pra ela, ou as cirurgias plásticas dela, não sei, na verdade. Mas ela tem que mostrar, porque no final das contas, ela que pagou esse corpo, ou ela que recebeu de Deus esse corpo. Então, tudo bem. Eu sempre apoio que a Megan Fawkes exiba o corpo que Deus deu pra ela. Então é isso. E assim, o bom desse filme é que eles também pegam o Michelle Marrone e objetificam o corpo dele. Pra ter igualdade de gênero aqui no filme, né? Então eles tratam esse cara como um pedaço de carne sem talento. Que é exatamente o que ele é. Parabéns, Michelle Marrone. Ele entrega aqui uma atuação tão apagada quanto em 365. Mas ele continua sendo gostoso. Ele sabe que ele é gostoso, ele é bonito. Notem que ele passa o filme inteiro com duas expressões. É de preocupado e é de confuso. E quando ele tenta passar seriedade nas cenas, elas acabam se tornando hilárias. Porque ele não consegue atuar tão bem e os diálogos do filme são pavorosos. É ruim que dói, sabe? Tem duas cenas em específico, que é a... E aqui ele fala também que tava com o coração partido bem pra mulher dele. Que literalmente acabou de passar por uma cirurgia de coração. E ele fala que ele ficou ali com a Alice por causa do coração partido. Eu falei, mano... Pior expressão que você ia poder usar nesse momento. Mas enfim... O roteiro não ajuda. A atuação dele não ajuda. É hilário. E indo bem direto ao ponto, a trama do filme gira em torno da Alice ficar obcecada pelo pinto de mel do Nick. Igual a moça de 365 também ficou obcecada por ele quando ele era um jardineiro. Que na verdade também era mafioso, né? Não me recordo muito bem. E a gente vê o quê? Uma bundinha bonita ali, redondinha, uma bundinha cool lá. Já que a Megan Fox também aparece com a bundinha dela. E toda essa loucura do filme começa de uma forma bem gozada, pra ser sincero com vocês. Que mesmo quando eu vi a situação que fez o bug do sistema da Alice acontecer, ainda assim eu não queria acreditar que foi por causa disso que o bug aconteceu. No caso, o Nick queria reensinar pra ela o significado do filme Casa Blanca. Aí eu fiquei perguntando, pra quê? Pra quê? Ele apagou da memória dela Casa Blanca pra ele reensinar ela sobre o filme. Tipo, pra quê? E também como que o bug aconteceu, qual o sentido de reinicializar o robô e aí dar um bug. A premissa desse filme até que tinha potencial, porque a trama de assistente robô ali, obcecada, apaixonada pelo seu dono, é interessante. E sempre é bom a gente ter esse clichêzinho. Mas, numa era que a gente tá de inteligência artificial, a gente tem trocente de filmes, eles podiam trazer uma inovação. Mas o filme nunca vai além do básico. Ele tenta até entrar em discussões sobre o que significa ser humano, sobre controle, sobre submissão, mas acaba meio que patinando só em diálogos fracos, em situações ridículas e clichês. Então, assim, o que poderia ser um comentário relevante sobre a IA, sobre modernidade das tecnologias, acaba se transformando num suspense barato com uma IA Mailing, né? É isso. Tem até os sub-enredos que são introduzidos aqui na narrativa, e você fica pensando, tá, interessante, isso vai ter um desenvolvimento. Não, o filme literalmente esquece. Tipo aquele dos humanos da obra estarem sendo substituídos por robôs. Isso foi introduzido na história e foi totalmente deixado de lado. A narrativa poderia trazer a abordagem sobre como o consumismo tecnológico e como a dependência de máquinas estão sendo um problema pra nossa atual sociedade. É, porque a gente tá tentando suprir as necessidades emocionais e afetivas com esse consumo, com essas máquinas. Mas o filme flerta com essa ideia e depois descarta ela. A própria família do Nick foi ofuscada pela história. A esposa dele, por exemplo, é deixada em segundo plano. Os filhos também não têm grande relevância na trama. Se a história tivesse explorado melhor a dinâmica familiar e o impacto que Alice se causaria nesse núcleo, talvez a gente sentisse uma tensão maior e talvez a gente se importasse com os personagens. Mas eu não me importava com ninguém. Parecia que, na verdade, o filme só pegou o que deu certo em Megan, pegou drama, pegou erotismo, juntou tudo em um litificador, bateu e falou É isso aí, público. Se delicie. Só que não dá pra se deliciar com três coisas aleatórias jogadas dentro do litificador se a gente saber exatamente o que vocês querem entregar. E olha, se tem uma coisa que me incomodou bastante, foi realmente todas as similaridades com Megan. A cena da garagem da família é muito parecida com a cena da garagem de Megan. O local de pesquisa dos dois engenheiros de robôs, quando a Alice acaba sendo estudada e acorda ali pra última vingança dela, também é parecido com essa mesma situação que acontece em Megan. Só que aqui no filme as coisas são feitas de uma forma meio xoxa, sabe? Que realmente parece uma cópia, não parece algo autêntico. Mas, pelo menos, dentre tantos erros que a gente tem aqui no filme, eu gostei da direção de ar. Eu achei que eles não penderam a mão ali pra tornar o mundo futurista interessante, ao mesmo tempo realista. Então não é um mundo que eu ficaria, tipo, pensando, nossa, que coisa surreal. Não, é um mundo que eu acho que daqui a alguns anos pode ser que aconteça. Onde as IAs acabem se tornando mais presentes na nossa vida. Não que não sejam hoje, mas da forma que o filme retrata. Então eu gostei da forma com que eles foram mais leves nessa abordagem do que exagerado, igual em outros filmes recentes. E chegando próximo ao final do filme, as coisas começam a ficar mais interessantes, mais frenéticas. Com a Alice enlouquecendo de vez e colocando o bebê do Nick na banheira, já que ela achava que ele era um fardo pro Nick. E ela tava achando que por conta desse bebê, por conta da pressão que ele tava tendo nas famílias, ele tava broxando com ela. Não era exatamente isso que ela tava pensando, mas era exatamente isso que o subtexto do pensamento dela queria dizer. Daí a gente teve a luta da Megan Sexy com o nosso pinto de mel, onde ele bateu com uma luminária na cara dela e abriu um buraco. Eu gostei bastante desse buraco em si. Achei assim que o CGI foi meio capenga, foi? Mas ainda assim eu curti o que eu vi. E aí depois eles deram um curto na Alice e ela foi mandada pros engenheiros de robôs. E esse momento do filme em específico me fez pensar o quão contraditório esse filme é, né? Porque eles acham super válido colocar a Megan Fox de lingerie. Ela tava linda, aliás, tem um corpão, então tudo bem. A bunda linda dela e do de ordineiro também foram um destaque. Mas eles deixaram de lado o que realmente melhoraria o filme, que é o gore. Tipo assim, essa cena da Alice sendo atacada poderia ter mais gore. A cena também da Alice atacando o pedreiro anti-robô e ele cortando a mão. Foi tão tosquinha, gente. Tipo assim, poderia ser uma cena também mais pesada. Ainda mais a cena que ela vai até a casa dele depois e atira na cara dele. Gente, essa cena tinha tanto potencial pra entregar algo bem impactante, mas não entrega. E essa cena parecia muito com a cena da Megan lá matando a moça do cachorro. Gente, até isso eles copiaram, até isso. E ainda falando desse rolê das mortes serem muito soft, a mesma coisa acontece quando o engenheiro é atingido no peito. E a outra assistente também do engenheiro também é morta pela Alice. Tipo assim, esse cara poderia ter se decapitado. Eu acho que seria uma forma mais legal dele morrer. E a moça também poderia ter morrido de uma forma mais positiva. Então assim, o filme poderia ter trabalhado com mais firmeza esse tom mais dark que eles queriam dar. E que parecia que o filme teria. Mas eles literalmente deixam esse tom dark por conta da classificação indicativa principalmente. Mas eles estão super aptos a colocar bundas aparecendo, sabe? Tipo, qual o sentido? Aí chegamos então no momento de a Alice passa a sua mente pra uma outra versão ali dela de robô. Agora uma versão mais fubanga com uma peruca loira. Tava horrível, aliás. E essa outra cópia vai pro hospital onde a Sonsa da Meg tá com os filhos. E a Alice chega até a matar uma enfermeira enquanto a Sonsa da Meg se esconde. Essa mocréia ficou escondida e deixou a enfermeira ser morta. Eu fiquei com tanta raiva. Sendo que ela podia, sei lá, ter dado uma coronhada na cabeça dessa Alice. E toda essa cena em questão beira a irrealidade. Onde já se viu a entrada de um hospital ser vazia e sem segurança? E uma maternidade sem ninguém se profissionando de bebês? Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Além disso, o que será que esse filme tem com mão machucada? Qualquer problema aqui era em torno de alguma mão machucada. Ai, mão machucada. Ai, mão machucada. E assim, nesse final do filme eu tava torcendo pra Alice matar a Meg. Essa mulher só sabia fazer cara de Sonsa. E isso tava me dando raiva. Mas como nem tudo é perfeito, né? O Nick aparece, atropela a Alice que só queria dar pra ele ali mais uma vez. Então, cinto de mel é foda, né? E claro, ela volta do nada toda desfigurada pra tentar matar a Meg. E eu torci de novo pra ela morrer. Mas o Nick aparece, mata a Alice. E a família então termina esse filme super feliz ali. A história deles terminou de uma maneira muito boa. Eles tão todos sorridentes. Ai, que final. Bosta, né? Final bosta. E o filme até deixou uma ponta solta pra quem sabe ter uma sequência. A mesma coisa que rolou em Meg. A gente vê a polícia investigando ali o problema na instalação dos engenheiros do robô da Alice. E quando religam ali tudo, eles percebem a falha no sistema. Então o vírus da Alice continua a infestar ali o sistema. Onde todos os robôs tão conectados. E a rebelião dos robôs provavelmente começa numa sequência. E a outra carcaça da Alice acaba acordando nesse final pra encerrar toda essa história. E pensar que todo o problema da Alice começou porque o idiota do Nick queria que ela reaprendesse sobre Casa Blanca. E também, todo o problema continuou porque ela queria sentar no Nick. A pica de mel ataca novamente. Enfim, o filme teve a oportunidade de abordar temas como dependência emocional. E como a gente se conecta com as máquinas e o quão preocupante isso é. Porém, essa tentativa de dar profundidade pra história acabou ficando superficial. Já que o roteiro não se aprofundava em nada. A ideia da IA começar a desenvolver sentimentos ou o que ela achava que era sentimento por humano. Foi explorada muito melhor em outros filmes desse mesmo gênero. E aqui é literalmente só dois gostosos ficando frente a frente e se pegando em alguns momentos. Nada mais que isso. Então Subserviência é aquele tipo de filme que você pelo elenco já sabe que não vai ser nem uma obra-prima. Mesmo que você espere que seja, vai querer que surpreende. Mas ele só é divertido. As autunções não convence tanto. A rede é previsível. Falta ousadia. Mas os protagonistas são gostosos. E a farofada que ele te promete no trailer, ele te entrega aqui. Falta um pouco de gore, hein? Eu acho que melhoraria. Mas achei uma farofa muito divertida de ser vista. É isso. Divertida é o que define. E se você assistiu até esse ponto do vídeo, coloca um robôzinho nos comentários pra saber o que você viu até esse momento. Fiquei no coração. Não sei se é que mais conteúdos. Beijo e tchau.